Dicas do Procon esta semana falando sobre condomínios, conheça seus direitos. Qualquer decisão estabelecida só pode ser anulada judicialmente ou por deliberação em assembleia. Para ter direito a voto e participar, o inquilino necessita de uma autorização por escrito, a procuração do proprietário da unidade. Caso o condomínio locador não compareça às reuniões, o inquilino, mesmo sem autorização, mesmo sem a procuração, pode votar em questões envolvendo as despesas ordinárias do condomínio. Já já tem mais dicas do Procon para você.